Mesmo se em toda parte Como se o mundo inteiro poder se me ouvir Essas palavras de conforto, espero só escrever Uns se calam, outros falam, penso estar demais Seguamos bem confiados, desistir jamais Vem cantar comigo Agora está, mas que na hora vem Abrir o coração Todo mundo é irmão Quando acaba, doi o medo, fica o amor no coração Acaba toda essa sujeira, bandeira da ilusão Quando o salário não mudar pela cor da tua pele Quando o horário não aportar mais que ele te rebele Olhar puro for aceito como um mato de paz Quando ser sincero for normal como ser voraz Vem cantar comigo Agora está, mas que na hora vem De abrir o coração Todo mundo é irmão Próximo dia O tempo pede agora pra gente parar Mas a voz de um sentimento não vale pra trancar E embora da distância a luz se separa O embalo dessa dança nos acalenta Mesmo se é tudo a parte, mães e filhos choram Mesmo se é em casa, meus irmãos se isolam Mesmo se eu não me encontro mais com meus amigos Eles podem me ouvir e cantar comigo Vem cantar comigo Agora está mais que na hora De abrir o coração Todo mundo é Quando acaba, adoro o medo, fica o amor no coração Acaba toda essa sujeira, bandeira da ilusão Quando o salário não mudar, pele acorda a sua pele Quando o horário não importar, mas que ele te repele Um olhar por um facendo como o nátil te faz Quando ser sincero, fó normal Vamos ser morais Vem cantar comigo Agora já está mais que na hora De abrir o coração Todo mundo é um 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 coração Vem cantar comigo Agora está Mas que na hora vem Te abri o coração Todo mundo Como se o mundo inteiro Pudesse me ouvir Essas palavras de conforto e esperança escrevi Como se o mundo inteiro Pudesse me ouvir Essas palavras de conforto e esperança escrevi Como se o mundo inteiro Pudesse me ouvir Essas palavras de conforto e esperança escrevi Como se o mundo inteiro Pudesse me ouvir Essas palavras de conforto e esperança escrevi Como se o mundo inteiro pudesse me ouvir Essas palavras de conforto e esperança escrevi Como se o mundo inteiro pudesse me ouvir Essas palavras de conforto e esperança escrevi Como se o mundo inteiro pudesse me ouvir Essas palavras de conforto e esperança escrevi Como se o mundo inteiro pudesse me ouvir Essas palavras de conforto e esperança escrevi Legenda Adriana Zanotto